e salve galera beleza aqui nesse vídeo de hoje eu vou explicar aqui ó com todos os detalhes né o motivo de você nunca tá fazendo alteração numa fonte no amplificador é sem você ter o conhecimento entendeu e eu vou explicar aqui também todo eu vou mostrar todos os detalhes aqui das alterações que eu fiz e o motivo que essa fonte aqui eu consegui aumentar 10 amperes nela né qualquer um você pode estar aumentando mas às vezes ela não vai suportar né uma operagem a mais aqui ó às vezes você tá vendo vídeo pela primeira vez não viu os outros vídeos aqui ó coloquei esse cozinho coloquei esse outro depois eu falar a respeito de escolha aqui que o pessoal falou que é barulhento e aqui ó eu alterei esse terminal aqui coloquei aqui um potenciômetro que era um tripote o tripote ou potenciômetro é o mesmo muda só o nome entenderam vou explicar aqui eu alterei a luzinha aqui coloquei nesse lugar aqui eu fiz poucas alteração mas a principal alteração é dentro da fonte e eu já vou abrir ela aqui para estar mostrando e antes de você tá fazendo qualquer alteração no uma fonte no amplificador tem 90 por cento de chance de não dar certo entenderam aqui ó vou mostrar aqui só um exemplo aqui essa pontinha aqui é a fonte universal né é usada notebook e videogame etc aqui ela tem as voltagem dela sei lá eu acho que o próprio aparelho aqui se eu consigo abrir aqui só para falar a respeito dessa fontezinha uma fontezinha muito top entenderam mas eu fiz uma alteração ela não aguentou começou a fumaçar aí e para fazer a manutenção dela é bem complicado ela tem bastante componentes smd deu micros componentes fosse só isso aqui era fácil né dava para estar sabendo qual foi o problema aqui de cara já estourou diodo é um transistor um monte de problema que talvez eu possa até conseguir arrumar ela vou vou ver depois então aqui você abrir aqui a fonte está mostrando que alteração com o o que eu fiz e o principal a cereja né o tripote que eu tirei era aqui ó aqui tem três pontos aqui ó aqui tem três pontos ó a entrada positivo e saída e esse do meio aqui o negativo então o tripote fica assim e aqui o tripote o tripote é assim ó aqui os dois positivo e o negativo negativo aqui vai ser tempo potenciômetro a gente que tá aqui ó e aqui só que ele na hora de colocar lá que ele é virada por isso que eu falei daquela fórmula lá um jeito que não foi muito legal mas é isso aí mas pelo menos dá para você entender o que foi feito aqui ó e o que eu passei aqui por baixo o ledzinho que era aqui eu passei aqui por baixo ele veio pra cá aqui só para resumir aqui o negativo do meio aqui vai ficar no potenciômetro do meio aqui ó esse esquerdo aqui positivo vai ficar do lado direito aqui e esse positivo aqui vai ficar do lado esquerdo aqui ó e o led mesma coisa ó o led eu só tirei o led daqui aqui ele tem a polaridade na hora que você ter aceder a polaridade do led aqui ó eu tirei daqui coloquei aqui por trás aqui ó a instalação fiz lá por baixo lá desmontei a fonte inteira no vídeo tá mostrando como desmontar e tome cuidado depois não vai fazer o teste aqui de continuidade que não pode ter nada de continuidade na carcaça porque tem vídeo na internet mostrando que já morreu gente mexendo nessas coisas assim ó acho que o cara fez alteração ligar no carro lá e o carro inteiro entrou em curto aí beleza então se fica atento aqui a parte elétrica aqui a parte da entrada eu fiz aqui por baixo mesmo aqui ó era assim digamos positivo negativo e esse aqui é o terra mas eu no momento no momento eu não estou usando terra então eu só peguei eles aqui da placa e saí aqui por esse outro lado aqui ó e sobre aqui as ventoinhas aqui eu liguei em paralelo né liguei duas em paralelo por motivo vou explicar essa parte aqui ela vai aquecer muito e qualquer outra parte e essa outra parte aqui ó essa outra parte aqui do do desses desses capacitores aqui ó ela aquece muito né e já morre muita gente fala assim ó se trocar os capacitores vai aumentar a tensão e vai aumentar a corrente essa parte nunca fiz eu fiz na outra que eu mostrei aqui nessa minha linha alteriam as coisas aqui não deu certo entenderam não deu certo a única coisa que eu notei que ajudou na atenção foi o potenciômetro e que ajudou um pouco na na amperagem foi isso aqui ó aqui foi um serviço bem louco aí tem um vídeo mostrando ó imagina um palitinho desse aqui passar 50 pé a questão aqui são individual né a não sei se você pega aqui ó ligar três fios e juntar em um para tá ligando o seu sistema já vi muita gente tá ligando em um só desse aqui ó não vai dar os 50 pé quer dizer que essa é resumindo que essa fonte aqui só é de 40 amper para tá aumentando mais 10 amper eu fiz um segredinho aqui já vou mostrar já e agora vou mostrar o segredo aqui o que que é todas essas fontes tem esse chaveamento aqui de digamos que são resistores né então só pra você ter ideia cada resistor desse aqui passa é libera 10 amper entendeu pelos cálculos que eu fiz aqui ó ele tem dois resistores de 10 amperes aí eu só acrescentei outro de 10 amperes esse resistor aqui que eu coloquei esse aqui ó esse feião aqui eu tirei de um multímetro então tirei e coloquei esse aqui mas você pode estar comprando aí um resistor aí de 10 amperes tipo sei lá um desse aqui ó o resistor aqui passa 10 amperes e qualquer alteração que você vai fazer em qualquer coisa eu aconselho que você tenha um pouco de de experiência não é chegar e ficar alterando qualquer coisa aí que através de qualquer alteração aí você pode estar tomando um choque aí e até mesmo aí acontecendo algo ruim entendeu por isso que eu falo assim qualquer tipo de alteração de eletrônica que você for fazer você tem que ter um bom conhecimento não é chegar e ficar trocando qualquer coisa que vai dar certo aqui pessoal só pra vocês verem aqui os potenciômetro aqui é de 1k ó é de 1k tem potenciômetro de 500 ohms tem potenciômetro de 10 ohms de 5 ohms até 1 milhão de de cá 500k 800k 900k tem até mais de tem até de 1 milhão que eu já vi 900k tranquilo só que o que um compatível que deu com essa fonte o único mais baixo que eu tinha foi de 1k mas eu digo se você tiver de 500 ohms vai ser até melhor mais pra frente eu posso estar fazendo outro teste daí se sei lá se o canal tivesse audiência que pelo menos geração receita né pra pessoa tá comprando uma fonte aí de de 20 ampere e tá fazendo uma modificação pra ver até quantos ampere ela conseguia que aqui ó segundo fornecedor ele já deixa essa fonte aqui a 40 ampere porque o motivo que não dá problema né que ela tem capacidade de sei lá de gerar até 60 ampere mas se eu aqui ó se eu se eu acrescentasse aqui mais dois é mais dois registro aqui de 10 ampere né registro aqui de 10 ampere não vai fazer cagada que não vai funcionar não vai colocar qualquer fio de cobra aí que vai estourar a fonte aí vai pegar fogo e outra coisa cara só outra coisa que eu vou falar essas fontes aqui não é fonte automotiva não é carregador de bateria é fontezinha você está usando em projetinho do dia a dia em caixa bob é fonte foi lançada para a ligação de cerca elétrica essas coisas não é fonte automotiva não é carregador de bateria para estar carregando bateria tem que fazer umas gambiarra aí com resistência na saída etc já fiz no canal mas isso aqui não é fonte automotiva não é carregador de bateria quer pôr um aparelho no seu carro de qualidade compra uma fonte boa não deve ser querer economizar e pôr uma parada dessa dentro do carro você pode estar tomando um choque você pode encender o carro inteiro com uma parada dessa aqui valorize o seu carro não vai fazer cagada de qualquer jeito e eu faço as minhas gambiarra mas teste tudo uso com consciência mas às vezes você não tem experiência meu não vai encender seu carro danificar o os componentes eletrônicos do carro por caso de uma fontinha de sei lá de 80 reais hoje mais ou menos dessa aqui 80 90 compra compra coisa de segurança produto nacional aí que evoluiu 100% aí que vai te dar um resultado 100% melhor do que você querer economizar querer fazer uma uma gambiarra assim da fonte e pôr dentro do carro ali você pode estar tomando até mesmo um choque igual já foi comprovado e essa fonte aqui não tem sistema de proteção entendeu essa aqui não desarmam essa aqui você pode cair é você pode baixar a voltagem dela até para a 8 volts ela não vai desarmar entendeu então pessoal o vídeo é isso aí quem gostou do vídeo aí se puder tá me ajudando aí deixando um like aí até mesmo um comentário vai me ajudar muito e só para tá resumindo rápido o segredo é esse aqui foi esse aqui o segredo é um jeito aí se você tiver o mínimo de experiência de eletrônica aí você vai conseguir tá fazendo isso e aqui ó tirei o o resistor daqui ó dessa placa de multímetro placa rome resistor 10 ampere aí galera vou deixar um aviso aí eu tenho outro canal especial para esse tipo de coisa aqui ó conserto do dia a dia da sua casa gambiarra etc quem interessar o canal é isso aí tá novo canal primeira vez que estou divulgando o canal quem puder tá ajudando aí a gente agradece aí pessoal recebi muitos comentários desse escolhinho aqui que são muito barulhento entenderam esse aqui esses coisinho aqui se arruma de graça né para você colocar um coisinho que não é barulhento é o mesmo valor da fonte né olha pra vocês verem recolhe rolamentado entenderam aí vai fazer o mínimo de barulho olha o valorzinho das crianças aí quem não quiser barulho né o pessoal que reclamar e ah ficou muito barulhento é isso aí funciona assim olha o valorzinho aqui é mais barato aqui pessoal mais um detalhe aqui ó só pra vocês verem aqui ó você tem que ir aqui na alimentação na alimentação e ver se alguma coisa ó ficou na carcaça ó ficou dando algum contato na carcaça ó não pode porque a partir de você colocar lá na tomada vai ficar energizado isso aqui ó é isso aqui que você vai tomar aquele choque aí que eu me perdoe nunca aconteceu com ninguém mais o segredo é isso aqui só de você ter feito alteração na fonte inteira possa ser que ficou alguma coisa é em contato com a carcaça né então não pode ter nada ó é a gente aqui faz o tudo ó nada nada ó ó como é que é ó não pode ter contato com nada tudo isolado mesma coisa aqui ó nada com nada ó aqui aqui ele dá contato ó aqui ó menos com mais ele se encontra tranquilo então é isso aí ó carcaça com carcaça fechou então a gente tenta explicar o máximo aí pra não quem tiver aquele pouco de experiência e for tentar fazer fazer certo entendeu não é uma coisa que a gente aconselha ninguém fazer né eu faço essas coisas pra teste mesmo né porque funciona assim e e e